Olá seja bem-vindo ao meu canal meu nome é Moisés Leal estou aqui mais uma vez né trazendo um vídeo aí das minhas criações tenho postado o desenvolvimento dessas criações desde o início quando eles eram novinhos pintinho está aí duas galinhas e um galo né o galo o nome dele é seu joarém e dona filó e dona rebaixada e essa é a rotina e tem que sempre tá cuidando alimentando e sempre gosto de soltar solto ele um pouco para ele aproveitar né um pouco o tempo dá uma umas carreirinha comer um capinhozinho né dona filó vai andar vá tá aí e essa é a rotina aí sempre cuidando deles e isso aqui é o rapazão aí chegue tá aí comendo aqui a raçãozinha né seu arém seu arém tá meio meio valente ultimamente ele tá meio nervoso tá querendo estranhar e isso é por causa da das galinhas que estão pôndo e ele fica assim e tem mudado o comportamento dele ele não comece bem mal bem julho né né e e como ele tá tá bom né tá bom né comendo né Senhora, hein? Chega, senhora. Chega. Senhora, hein? Dona Filó aqui está rodeando aqui por perto. Vai andar, senhora, hein? Vai. Olha, pessoal, eu gosto de soltar ele porque como uma pedrinha, um matinho, né? Porque aves, né? Sempre elas gostam de comer, assim, pedra. E aí, dona? Vem, dona Filó. Será que é o quê aqui me arrodeando aqui? E o senhor? Chega. Rapaz, uns dois dias que ela não está, não está pondo. Não sei se eles pararam. E aí, senhora, hein? O senhor, como é que o senhor está, senhora? O que é isso, senhora? Deixa de pontinho, homem. Deixa de pontinho. Deixa de munganga para o meu lado. Deixa. O senhor está meio... Chega. O senhor está com ciúme, hein? Se deixar, pessoal, ele bate mesmo, ele belisca e... E taca essas unhas na pessoa. Né, mãe? Eita, que maravilha. Todo mundo comendo aí. Papo cheio. Galinha, pessoal, nunca está satisfeito. Você pode estar com o papo cheio como tiver, mas se você botar a comida, eles vão para cima. Não querem nem saber. Olha aí, irmãcida. A senhora queria ver minhas criações? Tá aí, ó. Essa aqui é dona Filó. Dona Rebaixada. E seu Aranjo. Tá aí, para a senhora ver aí. Caralho, eu não tive tempo de postar. Estava muito ocupado. Estava sem tempo de fazer um vídeo com eles. Mas atendendo aí o pedido aí da senhora. Irmãcida. Viu? Espero que a senhora goste. Comenta aí o que a senhora está achando aí das minhas criações. Tão grande, viu? Essa daqui é a galinha que põe o ovo de duas gemas. Todos os ovos que ela põe, põe duas gemas. E a dona Rebaixada, o ovo dela é de acordo com o tamanho dela. É proporcional. Ela é pequenininha. Os ovinhos dela são bem pequenininhos. O que é que o senhor quer, seu bigodudo? Vai comer ali. Se eu comer, está ali. Então é isso aí, pessoal. Sempre eu estou compartilhando aqui o desenvolvimento dessas criações. Tem vídeo aí no canal desde quando eles eram pequenininhos. Mas se o aranhão está um galo desse tamanho, né, senhor? Meio valente aqui, querendo às vezes me estranhar. Querendo dar bicada em mim aqui. Mas é assim. É uma maravilha. Ultimamente eu estava muito ocupado aí, fazendo alguns serviços. Sem tempo de mostrar um pouquinho. Mas sempre tenho cuidado. Apesar da minha ocupação, mas todo dia eu estou cuidando deles. Alimentando, limpando a casinha deles. O que é importante para a saúde dos vestidos. Dona Filó está ali na área. Espalhando a minha área. Olha o que ela está fazendo. Dá para ali a carreira da outra. Dona Rebaixada. É por isso que eu botei o nome dela, pessoal. Rebaixadinha, porque ela é bem baixadinha. É bem baixinha. Quando ela anda, chega, anda arrastando o papo pelo chão. Olha lá. Que coisa bonita. E o senhor vai para lá? O senhor não foi chamado para ir para lá. Vem, nego. Olha aí, irmãcida. Senhora. E tem muita gente que curte, que gosta, né? E que cria. Para todos os inscritos do canal que têm acompanhado aqui. Eu espero que vocês gostem. Videozinho simples. Só mostrando aqui. Minha criaçãozinha por aqui. E é isso aí. É isso aí. Aqui sempre é a minha ocupaçãozinha. Eles gostam de comer o matinho. Eles ficam presos aí quando sobe. Pedra. O que eles acham, eles gostam de experimentar. Dona Filó. Dona Filó vai chegando. Aí é o trio aí, viu? Seu arém e suas companheiras. Elas já espalharam a areia todinha. Que muganga é essa, senhora, hein? Ô, mãe. Chega. Chega, chega. Chega. Mãe. Chega. Chega, hein? Mãe. Mãe não pode ver nada. Olha a crista de Dona Rebaixada como é torta. Olha a bondade dela. Parece uma pata. Parece uma patinha andando. Eles gostam de tomar banho de terra. Sem pressa. Dando a filó, a senhora vai para andar na filó por aí. Cuidado, viu, senhora, hein? Se o senhor vai para ir para dentro, o senhor vai arrumar, viu? O que é que você está procurando aí, rapaz? Hum? A gente tem nada para atuar aí. Esses matos. Cuidado com a raposa, viu? É isso aí. Ô senhora, hein? O senhor está fazendo o que aí, senhora, hein? É isso aí, pessoal. Aqui é a natureza, aqui, olha. A natureza aqui está presente. Tranquilidade. A região aqui que eu moro tem muita fruta. Tem muita árvore frutífera. Muita jaca. Tem manga. Tem muito tipo de árvore. Cajueiro. Tem muita coisa comestível. Está aí a tropa. Chega, dona rebaixada. Chega. Chega. A dona rebaixada está procurando lugar ali para pôr, acho. Uma hora dessa. Na rebaixada. Ô dona filó. Chega. Quem cria, né? Quem gosta de criar, sabe que a pessoa que cria animais tem, assim, um compromisso diário, né? Sempre, todo dia, tem que cuidar, alimentar, zelar. Requer muita responsabilidade. Às vezes tem pessoas que acham bonitinho, né? Eu me refiro a tudo. A galinha. A gatos. Cachorro. Acha bonitinho quando é pequenininho. Aí, às vezes compra. Só porque achou bonito. Mas a responsabilidade é grande, pessoal. Tem que cuidar. Ali. Está sempre zelando. Para que eles fiquem bem, né? Tem que proteger. Né, mãe? Minhas galinhas, meus animais, minhas aves, é tudo mansinho. Acostumado aqui, cuidando. Ô dona filó, a senhora está com a sua crista meia de lado, é? Hein, mãe? Está com a crista meia de lado, mãe? Oxê. Pia. Ele está dormindo com a cabeça, carregando peso na cabeça, é? Chega. Chega. Aí come, viu? Parece que o papo dela é tamanho de um... Chega, senhorinha. Chega. Chega. Olha a senhora aí. Aqui é quem comanda a tropa. E aí? E aí? Videozinho, pessoal. Só para estar atualizando aí. Tem muita gente que... Que curte, né? Que gosta. Sempre eu estou atualizando aí para vocês aí. Sempre, 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 sempre. Então é isso aí. Finalzinho de tarde. Aproveitando que o tempo está bom, né? Está... Estiadozinho. Eles gostam para tomar um banho de terra. Eu não sei porque galinha gosta de tomar banho de terra. Tem um canto ali que eles já fizeram um buraco. Eles se deitam ali. Todos dois. Todos três, aliás. Duas galinhas e seu aranha. Cava um buraco ali e se enterra ali. Fica ali tomando banho de poeira. E aí, senhorinha. E aí, senhorinha. E aí, senhorinha. E aí E aí E aí Obrigado.